Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Que maravilha, a primeira semana já passou, eu espero que você não fique aflito, mas fique feliz por isso, tá? Eu sei que tem muita coisa, a gente se apavora às vezes, mas não, vamos com calma, vai dar tudo certo. Hoje a gente vai avaliar um pouquinho como é que anda a nossa disponibilidade para abençoar e ser útil ao próximo. Você sabe que ali na cidade portuária de Jaffa, a Jaffa fica à beira do Mediterrâneo, ela é uma das cidades mais antigas do mundo, está a mais ou menos 55 quilômetros de Jerusalém e hoje ela faz parte da grande Tel Aviv. Bom, em hebraico, Jaffa é a tal famosa Iafo que nós conhecemos como Jope, tá? Então Jaffa e Jope para nós aqui é a mesma coisa. Na época de Salomão, Irão, ele trazia do Líbano toras de madeira e descarregava lá no porto de Jope e essas histórias eram levadas para a construção do templo e do palácio do rei. Ali em Jope também, gente, tem um centro histórico, porque você vai lembrar dessa história, né? Olha, uma obra artística de um peixe que relembra a história de um homem chamado Jonas, isso aí. Embaixo também, ali naquela região, tem uma outra casa, cuja tradição diz que aquela casa pertenceu a Simão, o curtidor, aonde o apóstolo Pedro teve a visão dos animais, você lembra disso, né? Mas uma história, um fato marcante que aconteceu nessa cidade aí foi a história de uma mulher que muito amada por todos. Ela se chamava Dorcas e o livro de Atos diz que ela era uma discípula. É dito que ela ajudava as pessoas menos favorecidas e sabe o que ela fazia? Ela confeccionava túnicas e outras vestimentas, só que de uma forma muito repentina ela ficou doente e acabou morrendo. Pedro, naquela ocasião, estava em Lida. Lida fica a 15 quilômetros de distância ali de Jope. Aí ele recebeu o recado lá dos membros da igreja de Jope pra que Pedro fosse até lá. Quando ele chegou ali, que foi até o quarto de Dorcas, ele ficou impressionado porque as pessoas vinham chorando, lamentando e trazendo as roupas que ela havia feito pra eles. Aquilo, sabe, foi tão forte no coração do Pedro que ele resolveu orar a Deus pra que Deus desse vida pra aquela mulher de novo. Gente, Deus deu a vida pra aquela mulher. E o Ministério de Dorcas vem aqui pra nos lembrar que quando a gente renuncia nós mesmos pra servir aos outros, o nosso espírito de beneficência é fortalecido e a gente fica mais intimamente ligado com aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Pra que pela sua pobreza nós pudéssemos ser ricos, né? Está lá esse verso 2 Coríntios 8. Ellen White, quando escreve a respeito desse trabalho em favor ao próximo lá no caminho a Cristo, ela diz que esse trabalho ao próximo, feito segundo Cristo nos ensinou, vai fazer com que a gente sinta mais necessidade de ter uma experiência profunda com Ele. Um amor, sabe, maior, um maior conhecimento das coisas de Deus, a gente vai despertar isso em nós. Então, queridos, Deus, será que você tem já experimentado essa sensação de ser útil pra alguém, pra quem realmente tem necessidade? Não importa quanto tempo você dedica, assim, quanto amor, quanto sinceridade, desinteresse você coloca no que você faz, no que você possa nutrir esse espírito de Cristo na sua vida e que isso seja revelado diariamente em favor das pessoas. E assim elas verão que realmente você é semelhante a Jesus. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pelo teu amor por nós. Nos ajude a compartilhar com os outros através de ações que venham abençoá-los. Obrigada por isso, adeus, por Jesus. Amém. Ótimo dia, queridos, e até amanhã. Tchau!